O tempo não para. Últimas semanas, Dom Sabino já sabe que o duelo com Livaldo foi armado pra ele perder. Mas quem, Eliseu? Quem iria desejar a minha morte? E agora a identidade do vilão dessa história vai ser revelada. Fui eu que troquei as balas da sua arma pro duelo. Me fala, quem foi que mandou você fazer isso? Vai, se enroxa. Foi o irmão do Emílio, o tal do Dr. Lúcio. Hoje, o tempo não para.